O que já é assim, desse uma palavra pra ele, ele disse, eu só dei uma palavra, ele disse, vai lá e punha-te no Jordão. Só que às vezes, amada, a pessoa se enfurece, porque às vezes o que Deus levanta pra tua vida é uma forma de você se humilhar. E o ser humano, a única coisa que dá no ser humano é que ele não gosta de se humilhar. Ele não gosta, irmão. É uma pessoa que tá lhe ferindo, tá fazendo tudo e você não vai lá liberar uma palavra de perdão pra ela, pra ela ser liberta, porque é escravo, irmão. Escravo não é você que tá em Cristo Jesus, escravos são aquelas pessoas que outrora não conheceu a palavra de Deus e que você tá tentando contender com ela. Você tem que olhar com um olhar espiritual, com um olhar de águia. Quando você começar a olhar que os seres humanos não são os nossos adversários, que os seres humanos, não só os nossos, não são, irmão, porque a Bíblia diz isso pra pregar o Evangelho, pra gente ganhar, ganha inimigo e ganha tudo pra Jesus, amado. O macombeiro não é teu inimigo, não. Ele tá ali porque Satanás cegou ele. O homem que trabalha na magia dele é pra destruir as famílias. Ele não é seu inimigo, não, irmão. Sabe por quê? Porque ali ele tá cego. Outrora você também não era. Você também não tinha uma visão espiritual. Você era cego também. Então quando você recebeu a visão em Cristo Jesus, por que agora criticar aqueles que estão lá fora? Por que criticar o que bebe? O que usa droga? Não pode, irmão. Ele tá sendo escravizado. Ele precisa ser evangelizado. Pelo Evangelho da diferença. Faça a diferença dentro da tua casa. Faça a diferença dentro do teu lar. Nós, irmão, se encontramos, às vezes, cada dia a pessoa é leprosa. Nós somos pecadores. Nós estamos, às vezes, na lepra. A lepra do orgulho. A lepra de não se humilhar diante de Deus. A lepra de não querer se pronunciar com o nosso próximo. Não entra no reino do céu, amado. Abel fez uma oferta pra Deus, das primícias dele, mas veio de coração. Caim já foi mal na sua oferta. Caim ofertou, mas ofertou pensando que ia ser melhor do quê? Abel. Pelo que eu podia cair, irmão. Levar um caminhão cheio de frutas, não é bonito? Frutas. Se você colocar um monte de frutas aqui, são tudo bonitos, não é? Mas Deus não olha, né? Deus não olha, né? Ó. A visão exterior, não. É o interior. Exterior não é nada para o Senhor, meu amado. Adiante de nada, você fazer bonitinho. Querer quando o seu interior está sujo. É. E aí, amado? Namã, Namã agora se encontra furioso. Ele se encontra, irmão. Furioso, pastor. Por quê? Porque ele pensava consigo que o homem de Deus, ele ia ter um encontro com ele. Porque ele era general, irmão. Para o reino dos céus do Senhor, não existe prefeito. Não existe deputado. Todo mundo é igual, irmão. Todo mundo é igual. O reino de Deus não está procurando riqueza na terra. O homem que é deputado, presidente, ele tem que se covar. Ele tem que se covar ao Deus grande. E aí, Namã era general. Namã era general. Mas ele foi ter que se covar. Para receber a bênção do Senhor, tem que se covar diante de Deus. Tem que se covar, amado. Aleluia. Louvado e grandecido é o nome do Senhor. E ali na nossa encontra, furioso, porque consigo ele já pensou. Ele disse, o quê? Tem tantos rios melhores do que esse aqui, né? Bates e Elfates tinham uns rios maravilhosos. Ah, mas Deus mandou ele banhar no Jordão. O Jordão representa a humilhação, não. Representa lá que cai tudo, irmão. Lá não tem ninguém melhor do que ninguém. Ninguém maior do que ninguém. Porque maior é o Senhor Jesus. Maior é Deus na tua vida. Se preocupe não com quem está te humilhando. Outro dia você vai ver, amado, que através da sua vida, aquela pessoa que está se humilhando, vai pedir oração a você e dizer, me deita no Jordão. Aleluia. O Jordão vai apresentar no meu mundo espiritual. A pessoa vai se humilhar e dizer, eu quero um pouco desse teu Deus aí. Eu quero um pouco desse teu Deus. Eu quero sentir o que você está sentindo. Que você não tem dinheiro, às vezes, e glorifica. Aleluia. E ali na mão ficou furioso e vai querer ir embora. Quase na mão ia perder a bênção. Na mão ia perder a bênção, amados. Quando ele vai no meio do caminho, e muitas vezes é assim. Você recebe uma afronta. Você recebe algo da parte do Senhor para tu te consertar. Tu diz, eu não vou mais para a igreja. O pastor falou algo comigo que me desagradou. Eu não vou mais. Você está perto de perder a bênção. Porque você não quer ser submisso, seu pastor. Muitas vezes o pastor te deu uma correção para a sua vida espiritual crescer. Você botou o narizinho para cima e disse, eu vou embora. Não vou mais para a igreja. Não vou mais orar. Irmão, está se entregando ao diabo. Você está escolhendo que nem Caim. Não pode. Caim pegou o Senhor. Deu tanto conselho. Caim. Não vai. Não faça isso, não. Porque o pecado já está na tua porta. Aí Deus estava falando para Caim se orientar, irmão. A lepra de Caim no mundo espiritual já estava dentro do coração dele. Deus nos avisa, amado, para nós não cairmos na tentação. Porque muitas das vezes o pecado bate na tua porta. A prostituição, o adultério bate na porta. Mas cabe a você, irmão. Salmista da fim. O pecado bateu na porta e ele fez a mesma coisa. Adulterou, irmão. Teve consequência ou não teve? Quando o pecado bate, ele bateu na porta, irmão. E a gente ficar leproso. Desce no joelho e diz, está repreendido. Em nome de Jesus, mandejo. Cai por terra, em nome de Jesus. Pois é, irmão. Porque depois de concluir o erro, vai ter consequências. Se você desobedecer ao Senhor. O Senhor mandou Namã ir. O dedo estava, Namã não queria ir. Mas eis que o servo de Namã disse para Namã. Senhor, se ele te mandasse tu fazer coisas grandes, tu fazeria. Agora que ele te pediu só isso aqui, para o Senhor se lavar. Por quê? Porque o Jordão era sujo, irmão. Representando a humilhação de um general. Que outrora, o general era contra o povo de Israel. O rei Adã, ele se via a um deus, deus minúsculo, chamado Rimão. Ele queimava o altar, é, holocausto a esse deus. Aleluia. Mas sabe o que é isso? É porque Deus vai trazer a salvação aos teus inimigos. Aleluia. Deus salva os inimigos do povo de Israel. Namã era de onde, Namã, amado? Namã era da Síria, pastor. E Deus trouxe salvação na vida de Namã. Deus quer trazer salvação na vida daquela pessoa que você não gosta. E Deus quer também começar a tratar a lepra. A lepra espiritualmente, irmão. Deus quer trazer para nossas vidas. Sabe o que é? A paz, a graça, o amor de Cristo, do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Aí, Namã, agora volta para trás de Israel. Vamos voltar. Vamos voltar. Porque, amado, observa bem. Ele queria banhar em altos rios. Já é desobediência ao Senhor. Muitas vezes o Senhor te programou para você ir para o rumo que o Senhor quer. Aí você diz, não, vou por aqui que é melhor e mais fácil. Por aqui você vai ser tragado. Aí diz, não, não vou. Eu vou por aqui porque o Jordão ali está difícil para mim. A prova está doendo. Está difícil a dificuldade na sua vida. Continua. É Deus por aí, meu amado. Glória a Deus. Você vê sua vida, ninguém falando nada, todo mundo calado, seus vizinhos. Não lhe xinga, aqueles que não é evangélico. Não lhe xingar, irmão. Você está errado com Deus. É. Você vê, pastor. Tiver alguém do seu lado, esse crente, reinojento. Esse crentezinho, que eles usam. Que para eles, eles são maiores. São amantes de si mesmos. Pessoas que já estão com os olhos fechados. Precisando de uma palavra sua. Precisando de um bom testemunho seu, no seu mar. Um bom testemunho seu com sua mulher. Com seu marido. Aí, às vezes, o vizinho do lado está olhando, quebra-pau terrível dentro da tua casa. Está lá o marido brincando com a mulher, quebra-pau terrível. Aí o vizinho olha de lado e diz, Deus me liga, eu sei crente. Olha lá os crentes lá, ó. Tudo endemoniado. Pesarecórdia. É o mesmo. Hã? Namã voltou. Aí, quando Namã retornou, Namã retornou, ele chegou e foi fazer o que tinha lhe ordenado. Diz aí, Deus, ele faz o inimigo vim, olha, volta. Você não crê que foi o Senhor que tocou no coração dele ali naquele momento? Diz, eu tenho algo para ti diferente. Você não vai voltar mais como inimigo de Deus. Agora você vai voltar, agora do jeito que eu quero. Está entendendo? Muitas vezes você estava no mundo lá. Bebendo, se drogando. Ou, às vezes, prostituindo, adulterando. Deixando sua mulher em casa. Indo dormir com a amante. É misericórdia de Cristo. Aí, Deus olhou de cima para a mulher e disse, vou mudar a vida do teu marido. O Espírito Santo, irmão. Ele tocou no teu coração e tu está aqui hoje adorando o nome do Senhor. Pode glorificar, pode abrir a sua boca. Aqui você pode bater palma, pode adorar. É como eu sempre disse, missionária, pastor. Nós não somos mais escravos. Porque nós vivemos pela graça. Muitos se levantaram aí para botar seitas. E não conseguem porque Jesus mesmo disse. Vocês colocam um jugo pesado no povo. Ao qual nem vocês conseguem carregar. Está difícil, irmão.